Rasguei a certidão Foi um griteiro, vesti uma fatiota elegante Desfachei duas amantes e me mandei pro chinareiro Não há lugar melhor que o meretrício No vício é que eu encontro meu papel Em frasco e canto um tango pra as gurias Que eu sou filho de uma tia da empregada do Gardel Desde guri eu nunca fui um bom sujeito Pois a falta de respeito sempre foi minha vocação Delendo a mão uma cigana disse tudo Ou capam esse cuido ou emprenha toda a nação Delendo a mão uma cigana disse tudo Ou capam esse cuido ou emprenha toda a nação Rasguei a certidão de casamento Finquei o braço na mulher Foi um griteiro, vesti uma fatiota elegante Desfachei duas amantes e me mandei pro chinareiro Dizem que bom eu só vou ser depois de morto Porque pau que nasce corpo não dá mais pra endireitar Eu sou teimoso e por não concordar com isso Me mandei pro meretrício e fico até desentortar Amanhã minha mulher que é uma cruzeira Vai reunir a família inteira pra tentar me redimir Mas eu garanto que enquanto tiver dinheiro Nem que chamem os bombeiros Não me tiram mais daqui Mas eu garanto que enquanto tiver dinheiro Nem que chamem os bombeiros Não me tiram mais daqui